E aí do Fluminense veio o famoso episódio da Seleção Brasileira. Veio o famoso. Porque o que mais chama a atenção do Muricinho no Fluminense, ao menos na minha opinião, o que ficou é muito... Tchê, foi uma loucura, né? Acho que foi o único técnico da história que não quis... Foi o único. É que, meu, é que até um filho meu... Porque, assim, a conversa não estava agendada, mas ninguém ia saber o que estava acontecendo. Eu só falei para a minha mulher, nem fala para os meninos, porque eu tenho três São Paulo lá em casa doentes. Falei, não fala para eles. Só eu e você, porque amanhã às 9 horas os caras vão passar aqui em casa e vamos levar lá para a CBF. Não sei para onde eles vão me levar. Me levaram para um lugar ruim lá no clube. E aí, cara, um deles, quando vazou o negócio, eu fiquei vazou, né? Me levaram no clube de golfe. Eu tinha televisão lá, pegaram e vazou. E na hora do não, que eu falei não, um dos filhos meus falou, pô, me ligou e falou, pai, você é louco. Eu falei, não, eu não sou louco, cara. Você tem que aprender que as coisas têm que ser. Eu sempre falei para vocês, tem que ser feito a coisa certa, cara. Eu dei a palavra para um time de futebol que me acolheu no Rio, que foi o Fluminense, dei a palavra para eles. É, mas igual o presidente da CBF, ele falou, você não assinou, não interessa. Eu dei a palavra. Que eu ia ficar lá mais dois anos, né? E o que eu esperava? Eu esperava o presidente da CBF ligar para o cara do Fluminense e falar, ó, meu, me libera o treinador. Não, ele falou simplesmente, deixando de lá, eu falei, ó, vai lá e resolve. Eu falei, tá resolvido, eu vou ficar no Fluminense, cara. Não é assim, cara. Às vezes, a vida não é assim. Você acende um contrato com um clube que estava muitos anos sem ganhar um título. Ganhamos o título. O cara me faz um contrato muito bom, né? Muita segurança. Porra, aí na semana seguinte, porque foi na semana seguinte que eu tive a proposta da CBF. E o meu empresário, ela vai para ir para o Rio para levar o advogado para negócio de contrato. Mas estava fechado o contrato. Que, inclusive, o presidente da CBF, na época, mas, Maurício, mas está assinado? Eu falei, não está assinado. Mas está palavrado, cara. Cada um tem a sua maneira de viver. Eu tenho a minha. O meu filho me chamou de louco. Eu acho que eu sou louco. Mas eu sou louco. Mas eu posso chegar amanhã na minha casa e dormir legal, entendeu? Enfrentar as pessoas. Eu não posso simplesmente ligar para o presidente do Fluminense e para o patrocinador, o senhor Subal, e falar assim, não estou indo mais aí. Tudo aquilo que nós conversamos essa semana já era. Para mim, não é assim, minha vida. Só que as pessoas no Brasil acham que isso não é uma coisa do outro mundo. Eu falo, não, para mim é normal, cara. Para mim, tanto é normal que depois eu briguei com os caras do Fluminense e fui embora. Entendeu? Não tem esse negócio, sabe? O problema é que é a minha palavra e eu não consigo. Se eu falar para você, igual eu falei para você, eu vou lá gravar, e eu não vier, eu vou ficar doente, cara. Porque é um compromisso que eu tenho. Por isso que é difícil eu sair, assim. É difícil... Eu sou um cara muito convidado, assim, para falar em podcast, essas coisas todas. Eu vou muito pouco nos lugares. Não vou a muitos lugares. Mas se eu tenho um compromisso, eu vou cumprir, cara. Agora, de novo, eu estou no São Paulo já há três anos e meio. Dorival foi para lá, tudo saiu, né? E foi para lá. Na semana seguinte que ele estava lá, ele ligou na minha frente dele com o presidente da CBF. Meu, vem me ajudar aqui, cara. Vem me ser meu parceiro aqui na CBF, agora, de novo, outra vez. Agora? Isso, recente? Agora. Porque ele foi convocado agora, de novo. Eu falei, meu, vou desculpar, você me conhece, cara. Porque o Dorival, você não sabe. Ele foi meu jogador no Botafogo Ribeirão Peito e foi meu auxiliar no Figueirense. É o que iniciei a carreira dele como... Ele não queria ser treinador, ele queria ser cara do escritório, assim, essas coisas aí. Executivo, esse negócio aí. Aí, o que acontece? Meu, ele ligou e com o presidente da CBF do lado, botou aqui no Viva a Voz, ele falou, o que foi? O Nariz? Chama ele de Nariz. Falei, meu, estou te convidando, cara, preciso de você aqui e tudo. Falei, meu, você sabe qual... Você brinca com ele. Você sabe qual que é a minha resposta, né, cara? Você sabe, cara. Não posso ir, cara. Porque tem compromisso aqui, meu. Mas o que tu achou da atitude do Dorival em aceitar o convite? Ah, tudo que é assim... Eu acho assim, se ele tinha possibilidade no contrato dele, ele poderia ir... Eu sei, eu conversei muito com ele, porque... Imagino. Não, porque eu falei o seguinte, meu, você arrebentou a gente. É, porque mudou o planejamento? Nós fizemos tudo em cima de você, cara. Entendeu? Fizemos tudo contra as ações em cima de você. Você arrebentou a gente. Só que é o seguinte, cara. Esse é o sonho. E você, para nós aqui, foi espetacular. Porque ele... Ele foi campeão de um título que a gente não tinha. Ele recuperou totalmente o time. Recuperou totalmente o CT em termos de ambiente. Porque ele é craque nisso. Então, nós somos gratos por você. Então, nós... Claro, você vai. Nós vamos torcer para você. Tudo numa boa, né? Mas só, claro, você vai deixar a gente numa situação difícil. Porque a gente não pode ir. Como é que a gente vai no mercado agora achar um técnico difícil? Para técnico, está difícil hoje. Mas eu entendemos a situação. Eu ajeito a sorte do mundo para ele. Eu falei um monte com ele o que ele tinha que fazer e tudo. Mas só que na semana seguinte ele me liga. E te convida? Ele me liga e me convida. Eu falei, olha isso, caramba. Você já foi embora daqui, cara? Quer destruir o palco? Você quer me levar também? Quem vai ficar aqui, cara? Não vai ficar ninguém, cara? Porra, eu sou o cara importante aqui hoje para contratar, para trabalhar com os jogadores. Eu não sou mais técnico, mas a minha posição você sabe que ela é importante. Ele falou, eu sei tanto que que eu quero tirar você daí, né? Então, é tudo assim. As perguntas, as pessoas sempre me perguntam. Eu, assim, depois de um tempo eu fui dar muitas palestras, o Brasil correu o Brasil todo. E uma das coisas que mais me perguntavam era isso. Sempre a pergunta, sempre essa. O que aconteceu? Por que você não foi? Que é um sonho de todo mundo? Mas é que cada um tem só loucura, cara. A minha loucura é a seguinte, eu não sei, eu não sei voltar atrás de uma palavra, cara. Eu não sei. Eu sei que as pessoas falam assim, mas ninguém vai reconhecer, mas não me interessa, cara. Eu não quero saber de vocês. Eu não quero saber de quem vai me reconhecer ou não. Eu quero saber eu. Como é que eu me sinto? Se eu me sinto bem, o que me interessa, cara? Não me interessa. Ah, meus filhos, não sei quem, fez isso que era louco. Eu não quero saber o que vocês acham, entendeu? Eu acho que é assim a vida. Porque eu me sinto bem assim. E sou até hoje assim. E agora eu falei não de novo para eles. Os caras falavam até quando? Eu falei, mas até quando? Até quando um dia que eu tiver disponível e eu convidar, claro que agora não vou me convidar mais, beleza. Agora você vai dizer, não, nem convide, não vai querer. Não, nem convide o cara mais, porque o cara já não quer mais. Mas, meu, para mim é isso. A minha vida é assim, cara. Então, fazer o quê, né? Mas a relação com o Nariz? Porra, meu amigo, eu falei com ele hoje. É super legal. Ontem? Falei com ele ontem. Ah, não, então tá. Dezendo boa sorte para ele. Claro. Mais será, tu? Porque é uma fase importante até dele saber que tem muita gente torcendo para ele, né, cara? Não é essa que é que eu... Uma responsabilidade grande que ele tem. Muito, mas o sentimento que eu tenho é de gratidão, entendeu? Então, ele nos ajudou muito no São Paulo. Vai, imagina esse título aí, cara. O momento nosso era muito ruim internamente. O lugar não estava legal. Então, eu sou muito... A gente é muito grato. Todos nós lá, o diretor, o presidente, falaram, não, meu, meu, esse é o seu sonho. Vai embora. Torcemos pra caramba pra ele. Amanhã as costas estão abertas pra ele, porque ele... Meu, o rival é sensacional, cara. O rival é difícil você achar uma pessoa, né? Técnico, ele já mostrou que ele ganhou um monte de título, mas como pessoa, é difícil você achar um cara que nem ele. Então, meu, presidente, vamos deixar o cara aí, cara. Porque ele ajudou demais a gente. Eu sempre acho que isso dora pra ele. Ele veio no Morumbi, beijou, que ele tem que vir, né? Ele e o filho dele. Encontrei com ele outro dia. Falei, meu, você é... Bem-vindo. É uma tendão eterna, cara. Aqui é o seu lugar, o dia que você quiser, meu. Aqui é a sua casa, viu? Então, a gente torce por ele pra caramba. Agora, o sentimento com o Ramos Rodrigues não é a mesma coisa. Não, veja bem. Sabe o que acontece? Cada um vê de uma maneira. Eu vejo, assim, e eu conversei, eu sou um cara... Você tá me conhecendo hoje, mas eu sou um cara muito direto com as pessoas. E um dia, um café da manhã, Dorival... Senta aí, Dorival. E Rames. São o Rames aí. Eu peguei os dois, porque eu tenho que fazer esse meio campo, né? Aí o Dorival, não, porque o futebol é intenso, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? Falei, Rival, é o seguinte, cara. Tá aqui, o Rames tá na minha frente aqui. O Rames nunca foi intenso na vida dele, cara. Não adianta vocês falarem intensidade, cara. Não adianta cobrar isso dele. Não adianta cobrar, porque ele não vai jogar, ele não vai ter essa intensidade que vocês querem. Esquece, ele não vai ter. E todas as mesmas coisas. O Carpini foi igual, o Zubildi igual. Porque, meu, essa intensidade ele não vai ter. Ele só tem jogo de aproximação, que você tem que pôr numa posição, porque ele gera muito espaço, ele gera muito espaço, mas é o jeito dele jogar. É o jeito dele jogar. Bola parada é ótima. Agora, treinava todo dia, não enchia o saco de ninguém, baita profissional, entendeu? É que as pessoas, é claro, levam pro lado ruim das coisas, entendeu? Então, esse foi o problema. Que ninguém, o que acontece, que ninguém hoje quer jogador assim. Só quem quer a seleção colombiana. Porque ele vai lá, ele arrebenta, né, cara? É, ele joga pra caralho. Ele joga muito lá, né? Então, a gente respeita os técnicos, né? Mas ninguém... Tanto que ele foi pro Raio Valecano, de Madri, que é tipo, tipo assim, não, amarra a chuteira da terceira geração de São Paulo. Não, não, não tem nada a ver, entendeu? Mas ele foi. Então, é, eu vejo muito esse lado, assim, do atleta, né? Mas, e respeito os técnicos. Mas, com certeza... Então, a contratação foi um erro de característica. Não, mas... Claro, mas o que acontece? Nós perguntamos pro técnico, né? Porque, o que aconteceu? Quando nós fomos pra semifinal com o Corinthians, né? Nós perdemos o primeiro jogo lá. E, meu, ele tava aqui na nossa garganta, cara. Pô, essa coisa, a gente não pode perder isso aqui, cara. E o jogo de volta era no Morumbi. No Morumbi é complicado, né? Aí, o que acontece? Nós temos que fazer alguma coisa diferente, cara. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. Nós temos que fazer algum, criar algum fato novo aqui nesse negócio. Aí, apareceu o Ramos e o Lucas. De uma vez, cara. Mas, meu, quando a gente contratou, impulsionou demais, cara. Trouxe o... Era uma loucura, cara. Mesmo o Ramos não jogando, pô, aí, sabe? Pô, o São Paulo tá com o Ramos, tá com o Lucas, meu. Isso aqui gerou venda de camisa. Foi uma loucura. Sócio torcedor. E inflamou o negócio. Então, até que o Corinthians veio no Morumbi, a gente massacrou o Corinthians, cara. Os caras, quando eles acordaram, eles não sabiam nem que estavam mais, cara. Porque a pressão era gigante. Porque ele veio junto. Então, foi uma coisa estratégica nossa. A gente tinha que criar um fato novo. E o fato novo era o Lucas, que era difícil de fazer, porque ele queria ou ir para os Estados Unidos ou ir para a Arábia, né? E não queria o contrato de um ano, sabe? Então, eu, o Dorival e o Milton e uma diretoria chegaram e falaram, meu, pô, tá bom, cara. Vamos fazer o seguinte. Vem quatro meses com a gente só, cara. Vem quatro meses, você joga os quatro meses, depois você vai embora para onde você quiser. A gente sabia que não ia sair nunca mais daqui, né, cara? Depois ia levantar uma taça. Pô, não. E da torcida, né? Torcida de São Paulo. A tua criou o ambiente. O quê? Não teve erro. Não teve erro. Pô, chegou, ganhou, e nunca mais vai sair daí, entendeu? Porque ali é a casa dele. E voltou a seleção, né? Voltou para a seleção. Então, você vê que nós acertamos para caramba. No ramo é só a relação de pensamento dos técnicos, que a gente tem que respeitar, porque lá é assim. Lá é assim. Não adianta o técnico pedir o não sei quem. Não, a gente traz o que é a possibilidade e também o que a gente acha. Agora, e você treina o time aí, escala o time, ninguém vai se meter no seu time, entendeu? A gente respeita. Se você não quer o ramo, legal. Ficar na reserva, beleza. Ou não vai ficar na reserva, problema seu. A gente respeita o técnico, entendeu? Então, é uma relação que a gente tem lá muito profissional. Respeitamos o técnico, né? E deu certo. Deu certo a contratação. Agora ele foi e conseguiu a carreira dele. Mas ele lá, para nós, não quer dar trabalho não, cara.